Segue até esta sexta-feira, dia 24 de maio, as inscrições para o São João que a gente quer 2024. Os fazedores de cultura devem realizar suas inscrições na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico no Centro de Cultura, das 8 às 13 horas. E a gente faz esse convite para todos os grupos culturais que têm atividades com relação ao São João, como Quadrilha, Bumba Boi, Cacuriá, a Dança do Lili, grupos musicais também que têm repertório característico para o São João também são convidados. Podem fazer suas inscrições as atrações nas seguintes categorias. Bumba e Mil Boi, Quadrilhas, atrações musicais, personagens juninos, danças da cultura popular, dentre outras manifestações. Muitos fazedores de cultura já estão se inscrevendo. Todo ano a gente participa, para a gente é muito gratificante estar participando de um evento tão grandioso como esse da Prefeitura de Caxias. Então a gente só tem a agradecer pelo reconhecimento do nosso prefeito com o grupo artístico da cidade de Caxias. A gente fica na expectativa de fazer e ser chamado para a gente fazer a nossa representação. É muito importante isso aí. As atrações regionais nós estamos recebendo inscrições através de e-mail e algum representante do grupo cultural ou da banda que queiram vir fazer presencial também estamos recebendo atrações culturais de caráter regional. Legenda Adriana Zanotto